O Grande Líder, oferecimento moinho de pedra, vários restaurantes dentro de um só, Rio Grande Poupa de Frutas, saúde e sabor todos os dias, Grupo Geraldo Oliveira, administração e negócios, a ótica, a mais moderna do Brasil, Shopping da Cidade, o maior centro de compras da região, SEV Colégio, ensino de verdade, resultados para a vida, Miracel Turismo, seu sonho, nosso destino, e cena três filmes. Encontrar e premiar alguém que seja dinâmico, proativo, amigo, alguém que seja capaz de fazer a diferença na vida das pessoas, ou seja, alguém que seja o exemplo de um grande líder. Este é o principal objetivo do reality show Grande Líder, em 2015, na sua segunda edição. Os 40 selecionados disputam a grande vaga. Quem será o vencedor deste ano? Bem-vindos ao programa especial, uma noite cheia de surpresas. Antes de conhecer um a um, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, ao SEV, a Ótica, ao Grupo Geraldo Oliveira, a Pompa de Frutas Rio Grande, Shopping da Cidade e Restaurante Moinho de Pedra. A partir de agora, eu convido você para conhecer um a um, os 40 selecionados que disputam a grande vaga, a segunda edição do reality show O Grande Líder. E aí, portanto, você conheceu um a um, os 40 selecionados que disputam a grande vaga, nesta segunda edição do reality show O Grande Líder. A expectativa é grande. Como será que está a concentração e a movimentação dos participantes no pátio da TV Antena 10? A Suyane Pessoa está lá e vai trazer todos os detalhes para você. Suyane, é com você. Ok, Ítalo. Eu estou agora aqui na área externa da TV Antena 10, onde os 40 classificados do reality show O Grande Líder estão concentrados. Já, já, nós estamos partindo direto para o portal da Amazônia, mas a galera aqui, eu já posso te adiantar, viu, Ítalo, que está todo mundo muito animado para ganhar e levar esse reality. Quer ver só? Vem comigo, eu vou te mostrar a expectativa dessa galera. Olha, conversar com os meninos aqui, que já estão aqui enturmados, né? Vocês já se conheciam ou se conheceram agora? A gente se conheceu agora. Olha, que bacana. O mais bacana é isso também, né? Que além de disputar uma liderança, vocês constroem relações também, né? Com certeza. O Grande Líder, ele precisa conhecer pessoas, ser uma pessoa humilde, saber conversar com as pessoas. É sempre bom conhecer novas pessoas, trocar experiências, e é isso aí. Como é teu nome? Sou Joel. Joel, você está empolgado, Joel? Muito empolgado. Olha aí, vai levar? Vou levar, com certeza. Deixa eu falar com você agora aqui também. E aí, como é teu nome? Enzo. Enzo, qual que é a expectativa e a empolgação para esse início do reality? Empolgação 100%, né? Fui chamada agora meia hora antes, estava no centro, tive que ir em casa, trocar de roupa, pegar a mochila, não sei nem porque eu coloquei na mochila, entendeu? Mentira. Mas estou indo com força de vontade, 100%, e vou chegar na final. Olha, isso, é porque o que acontece é o seguinte, né, Ítalo? Os 40 participantes aqui, os 40 classificados, vão ficar confinados no portal da Amazônia, e a expectativa por aqui é essa, de alegria realmente, o clima é esse, de confraternização, não é isso? E você é o? Robson. Robson, Robson, faz o que, Robson? Eu sou analista de sistemas. E como é que você teve a ideia de participar do reality? Assim, eu já tinha visto minhas madrinhas de um curso que eu fiz, do DL, elas participavam, estavam na final, então eu me inspirei nelas e me inscrevi. Olha aí, viu? Essa vai direto para o Marcos Mazulo, que também está aí, faz parte do reality show Grande Líder, sempre empolgando e incentivando essa galera a conquistar a liderança, não é isso? Exatamente, é isso que eles ensinam sempre para a gente. O que é que tem que ter um grande líder? Grande líder tem que ter uma boa comunicação, tem que saber se relacionar bem com as pessoas, tem que saber a hora também de dizer não, né? Tem que saber impor limites e saber construir um objetivo único para um grupo de pessoas. Olha, a galera aqui está sabendo, viu? A galera está esperta. Olha só a quantidade aqui de pessoas aqui no pátio, aqui na área estrada da TV Atena 10, todo mundo já aproveitando para bater aquele papo, para se conhecer melhor, né? E é isso aí, já já a gente pega estrada rumo ao portal da Amazônia, que por aí muitas novidades, hein, Ítalo? Volto com você. Está aí, portanto, o Suiane trazendo os detalhes, a concentração e a movimentação dos participantes. Daqui a pouco, eles estarão aqui, nesse espaço magnífico, no portal da Amazônia, onde acontecerão provas surpresas e ainda um luau especial com a dupla Valdo e Felipe. É uma noite especial que conta com a participação de empresários, patrocinadores, convidados especiais, publicitários, tudo isso feito com muito carinho para você, que é o nosso telespectador, que prestigia, além da primeira edição que aconteceu no ano passado, que foi um sucesso total, neste ano de 2015, a segunda edição do reality show Grande Líder. Mais uma vez, eu queria agradecer os nossos patrocinadores. Este espaço que nós estamos aqui, que é o portal da Amazônia, e ainda, através do Grupo Geraldo Oliveira, e mais, ao SEV, a Ótica, ao Shopping da Cidade, Poupa de Frutas, Rio Grande, e ainda ao restaurante Munho de Pedras. Neste espaço aqui que a gente mostra, existe também ainda a degustação de drinks para lá, de sofisticados, um serviço feito com muito requinte, especialmente para os nossos convidados, e claro, para os 40 participantes que daqui a pouco irão chegar e movimentar este espaço. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial no próximo bloco. Você vai conhecer, na verdade, nós traremos a chegada, os 40 selecionados que disputam, a partir de agora, esta segunda edição do reality show O Grande Líder. Nós vamos para o intervalo comercial, a gente volta já. Você está assistindo O Grande Líder, oferecimento Moinho de Pedra, vários restaurantes dentro de um só, Rio Grande Popa de Frutas, saúde e sabor todos os dias. Grupo Geraldo Oliveira, administração e negócios, a ótica, a mais moderna do Brasil, Shopping da Cidade, o maior centro de compras da região, SEVE Colégio, ensino de verdade, resultados para a vida, Miracel Turismo, seu sonho, nosso destino, e cena três filmes.